Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Lembrando, inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente lá no Instagram até para saber de tudo em primeira mão, como essas notícias que eu vou passar para vocês aqui agora. Bom, estava vindo para o trabalho, hoje seria um vídeo aqui no YouTube sobre fundos imobiliários. Estava todo mundo pedindo o melhor e o pior fundo imobiliário de agosto ainda. Só que quando eu fui olhar meu telefone, começaram a chegar mensagens que vai acontecer com a Magazine Luiza, você vai vender todas as suas via varejo, eu tenho submarino, devo vender na abertura do pregão ou não? Eu fui olhar aquilo e tudo mais e tal. Já tinha lido sobre a Amazon Prime, né? E aí eu fui entender. Todo mundo desesperado com a chegada da Amazon Prime. E aí eu já acho que é histeria. Eu falei, ah, pô, devem estar exagerando a Amazon Prime e tal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, achando que era histeria. Fui olhar, porra, abri aqui, entrei no site. Bom, Amazon Prime, né? Tem vídeo. Tem música, tem frete grátis, 2 milhões de músicas, frete grátis e às vezes em 24 a 48 horas, dependendo do local. Promoções exclusivas, livros. Galera, quando eu me toquei do que era, primeira coisa, eu já assinei, entendeu? E segunda, é pra ficar preocupado. Então vamos lá. Mas falando sério, agora, o que eu acho que vai acontecer? É um momento de virada do mercado brasileiro. Maturidade, margens menores ainda. Então a gente tem que pontuar o que é que vai acontecer. Não é nem que vai ser um momento de desespero, que vão acabar as empresas, vai dizer, acabou via vareja, acabou o magazine, nem isso. Agora, também não é um momento, que nem muita gente tá falando, ah, a Amazon Prime vai tomar na cabeça, vai se ferrar por causa das leis, burocracia, correios, nenhuma coisa nem outra. Sim, vai afetar as grandes empresas, de forma diferente em cada uma, eu vou falar, mas também a Amazon aqui não será o que é nos Estados Unidos, porque o Brasil é um país diferente dos Estados Unidos. Então assim, primeira coisa, R$ 9,90 por mês, R$ 89 por ano se você fechar o pacote, vai lá e faz. Então assim, já assinei, vale a pena. Segunda coisa, eu tava anotando aqui, uma das empresas que pode começar a sofrer, é a Netflix. Por quê? Porque é 20 e pouco, quase 30 reais, e a Amazon Prime tem um preço mais baixo pra essa questão de vídeo, música e tal. Então eu acho que a Netflix tem pouca gente falando, eu acho que ela vai começar a sofrer um pouquinho, porque com a crise brasileira já tem gente fazendo conta de tirar esses 20 e poucos. Mas em relação ao varejo, eu falo muito do canal aqui no Varejo, vocês sabem que eu sou investidor da Via Varejo, eu acho o seguinte, submarino, é péssimo o submarino. Por quê? Porque a natureza do submarino, da empresa B2W e tudo mais, é uma natureza muito parecida com a Amazon. E o submarino, depois da crise que ele teve em 2011, 2012, ele nunca conseguiu ser a Amazon brasileira. Tinha um potencial enorme, tinha um mercado enorme e veio perdendo força para a Magazine Luiza. Então eu acho assim, o grande vencedor do varejo brasileiro nos últimos anos, vencendo a Magazine Luiza. Quando ela é negociada 100 vezes o resultado dela, o lucro, quando ela vem sendo falada o tempo inteiro, quando ela vira esse fenômeno, é porque ela conseguiu ganhar musculatura. Ela cresce muito mais do que o varejo normal, ela cresce muito mais do que o varejo digital. A Magazine Luiza entrega, entrega em tempo recorde em São Paulo e Belo Horizonte. Se eu não me engano, ela já está entregando em 24 horas nas capitais. Ela consegue entregar em 48 horas nas lojas. Então eu compro aqui na minha cidade, vou em 24 a 48 horas na loja e pego. Então isso chama Omnichannel. Então assim, é importante a gente pontuar que para a Magazine Luiza vai ser mais um desafio, mas eu acho que ela vai continuar crescendo, só que com margens menores. Então a Magazine Luiza vai continuar crescendo, tem os pontos de venda, tem os centros de distribuição, é uma operação diferenciada. Só que agora, quando eu for comprar alguma coisa na Magazine Luiza, eu tenho mais um lugar para comparar. E a gente sabe que a Amazon, ó, crau, ela derruba os preços. E outra coisa, a Amazon não se preocupa tanto com a questão do lucro. Ah, tem que dar lucro esse semestre, tem que dar lucro esse trimestre. A Amazon não tem essa cultura imediatista do lucro. Então eu acho que para a Magazine Luiza, ela vai continuar crescendo, mas ela vai sentir um impacto, ela vai ter que continuar se reinventando. Então, submarino pica, Magazine Luiza vai ter que continuar se reinventando, Netflix um novo desafio e a Via Vareja, onde entra isso? Bom, Via Vareja é o seguinte, Via Vareja está tão ruim, ela estava tão ruim, já estava tão depreciado o preço, que ela não perde tanto assim. Ela tem as pontas de venda, continua com as pontas de venda, tem o banco digital dela, tem uma base de mais de 50 milhões de clientes, é um desafio a mais. Agora, se eles conseguirem fazer esse turnaround, eles vão sim roubar um pedaço do mercado digital que ela perdeu esse ano. Gente, o mercado digital cresce no mundo inteiro. O mercado digital deve estar a crescer até na Síria, que está em guerra. E a Via Vareja conseguiu perder mercado no Brasil, no varejo. Então, assim, eu acho que eles vão recuperar mercado com essa nova troca do comando, mas é claro que também derrubam as margens. Então, se eu pudesse resumir para vocês o grande efeito que eu acho da chegada da Amazon Prime é queda de margem, competição na área de música e vídeo, queda de preço dos livros. A Saraiva está cagada agora, então, talvez seja uma das mais prejudicadas, as livrarias e tudo mais. E a gente vai ter mais uma forma de olhar preços. Nós, e aí vamos reparar o seguinte, nós estamos preocupados aqui, quem assiste o canal, porque nós somos investidores. Para o cidadão comum, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua irmã, para o seu tio, aquele cara que não investe na Bolsa, não tem ações da Via Vareja, na Magazine Luiza, esse é um momento excepcional, porque entrou um concorrente que, por R$9,00 por mês, entrega produto grátis em São Paulo. Porra! Te dá 2 milhões de músicas. Te dá livro grátis, te dá exemplo de livro, desconto em livro, desconto em produto. Tem o desconto Prime, quer dizer, está sempre entrando produto novo. Quer dizer, eu estou um pouquinho mordido por causa da Via Varejo, mas já assinei a Amazon Prime, porque é um negócio fenomenal. Então, a minha opinião é essa, vai afetar em vários pontos. Eu queria pedir para vocês deixassem aqui nos comentários o seguinte, uma empresa só, tá? Na sua opinião, qual a empresa mais prejudicada com a chegada da Amazon Prime? Via Varejo, Magazine Luiza, Netflix, Submarino ou alguma outra? Deixa uma empresa aqui nos comentários que eu devo gravar uns stories lá no meu Instagram ou até uma live e a gente comenta sobre isso. Mas me deixa aqui nos comentários que eu quero ter a percepção de vocês. Na sua opinião, qual vai ser o player mais prejudicado com a chegada da Amazon Prime do Brasil? Então é isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.